Galo, 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 na cabeça. Galo, 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 na cabeça. Um pouco mais aliviados depois da goleada sobre o Atlético Paranaense, o Galo treinou na tarde desta segunda-feira aqui na cidade do Galo, já pensando no próximo confronto, Botafogo, 10 da noite, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana. Agora quem treinou rindo à toa, feliz da vida, foi nosso lateral esquerdo, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo nos falou da emoção de deixar sua marca logo na estreia. Minha à toa. Minha à toa. É uma sensação muito boa, né? Todo jogador quer, ainda mais diante dessa torcida linda que não compareceu bastante, mas a gente espera que com seguidos jogos, com vitórias e tudo, ela possa estar voltando e a gente continuar vencendo. Marques com dores no joelho direito e Pedro Kovic sentindo quadril, foram submetidos a uma ressonância magnética. O resultado sai nesta terça-feira. Bolivar para a TV Galo. Galo, 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 gal Obrigado.